Boa tarde. Pois é, a ABAP, ela foi chamada com outras entidades que compõem a economia nacional, como a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a Fena Brav, que é a dos automóveis. E aí nós estamos, em parceria com os veículos de comunicação, a TV Tambor U é uma delas, nós estamos horizontalizando, fizemos isso já semana passada, nos dias anteriores, com as empresas, com o comércio de um modo geral, e nós estamos em plena semana do Brasil, João Pessoa já tem mais de 80 lojas, a Paraíba é o terceiro estado do Nordeste com mais adesões, João Pessoa é a sexta capital do país em mais adesões, e eu diria que nós já temos condições de antecipar que nós vamos ter essa data anualmente no calendário de vendas da economia nacional. Que bom, né? Dá uma movimentada também, né, Rui? Porque a gente sabe que às vezes as pessoas têm essa cultura de, dessa época, ser mais fraco no comércio, né, porque vai se aproximando já no final do ano também, a galera vai guardando dinheiro, mas com essas promoções, com esses preços que realmente estão muito baixos, a gente vê aqui no nosso programa o exemplo do Armazém Paraíba, da Ardi, enfim, a gente vê que dá uma movimentada, as pessoas voltam aí para o comércio. Pois é, se vocês observarem, a ideia foi bem pensada, porque no primeiro semestre a gente tem ali o Dia das Mães, que todo mundo presenteia, logo em seguida tem o Dia dos Namorados, que todo mundo presenteia, e aí no segundo semestre tem o Dia dos Pais, que nem todo mundo presenteia, né? Nem todo mundo presenteia. Nós pais, nós somos angariados, homenageados com caneca, com camiseta, com caneta, ou seja, não é um dia assim tão aquecido, né? E depois a gente passa, tem lá a Black Friday em novembro, mas é tão colada com o mês de dezembro, que a gente, eu não sabia, os comerciantes, os empresários, eles alegaram que se a Black Friday fosse em outubro, por exemplo, era bem melhor, porque eles têm pouco tempo para organizar toda a logística de dois grandes eventos em novembro e dezembro. Até porque a Black Friday, ela funciona nos Estados Unidos, porque eles têm uma outra logística de comércio lá, que a gente adaptou para a gente, mas a Semana do Brasil, no caso, é o momento ideal para isso. Bem lembrado, Rafael, você foi feliz com a colocação. O mês de setembro, além de ser aquele mês assim, praticamente abre o segundo semestre, você tem agosto ali com o Dia dos Pais, setembro você tem condições de trabalhar, talvez o grande evento do segundo semestre, do começo do segundo semestre, e tem mais outro detalhe, esse ano o sete de setembro caiu num sábado, mas muitas vezes o sete de setembro cai no meio da semana ali, quer dizer, você tem condições de... porque para o comércio, o feriado é muito ruim. É verdade, é bom para quem não trabalha. É bom para quem não trabalha, mas você imagina, o comerciante, ele começa o mês com a única certeza, o custo que ele tem para pagar no final do mês na sua loja. A receita é uma probabilidade. Então, quando tem um feriado no meio da semana, ele sofre muito para fechar a sua continha no final do mês. Eu estou falando de grandes empresas, mas estou falando também de pequenas empresas, que é a realidade do nosso mercado nordestino. Então, acho que a ideia foi boa, foi bacana, foi salutar, para fazer com que as nossas empresas possam empreender mais, possam ter um faturamento melhor e até contratar mais. Fui, para quê? Para as pessoas que estão em casa e que, assim, querem sair para comprar, mas não tem certeza, porque ainda não sabem o desconto que vão ter. Está indo até 70% de desconto na maioria das lojas, é isso? Tem lojas, tem lojas, obviamente que varia, por exemplo. Eu vi no site da Semana do Brasil, tem lojas que têm oferecido até 80% de desconto. Mas é, por exemplo, no segmento de serviços e tal, ali, por exemplo, quem trabalha com estética, com cosmética, presta o serviço, consegue oferecer um desconto maior, não é? Agora, quem trabalha com eletrodoméstico, por exemplo, na indústria do varejo, é complicado dar um desconto desse nível, porque vocês sabem que a margem, as margens hoje, estão reduzidas. Mas a gente encontra descontos convidativos. E o apelo que a gente fez para as empresas, exatamente nesse sentido, a Black Friday, ela teve dificuldade de começar no Brasil, porque começou, como você disse bem, Rafael, num modelo americano, que nós temos taxas de juros diferentes, nós temos uma economia americana completamente diferente, os financiamentos também são juros bem mais módicos. Então, eles conseguem lá ter um preço diferenciado. No Brasil, para você ter preço diferenciado, para comparar e concorrer com os Estados Unidos, com a taxa de juros que nós temos, com os financiamentos que nós temos, é praticamente impossível. Então, no começo, teve-se muita dificuldade de informar para o consumidor que a Black Friday, adaptada no estilo Brasil, não pode ter aqueles preços competitivos, exatamente porque a carga tributária do Brasil é completamente diferente da carga americana. Nós temos que adaptar para a nossa realidade. Adaptar para a nossa realidade. Os anos vão passando, as empresas vão percebendo e o consumidor vai se acostumando com a Semana do Brasil, eu acredito que vá se conseguir mais descontos, mais oportunidades, mais negociações. Você sabia que nós só fomos chamados desde a primeira reunião no Palácio do Planalto até agora, o início da Semana do Brasil, foram menos de 30 dias. Nossa! Então, nós não tivemos muito tempo para a mobilização. Daí porque acho que é uma vitória a Paraíba ser o terceiro estado do Nordeste, João Pessoa ser a sexta capital do país em número de adesões, porque não foi fácil fazer essa mobilização em tão pouco tempo. Caramba, parabéns. Então, aproveita e vai até... Até o dia 15. Até o dia 15. Então, você aproveita, faz a sua independência financeira, vai lá nas lojas, dá uma olhada no que você está precisando em casa e aproveita que a Semana do Brasil é agora. E a gente faz um apelo. Aquele empresário que não conseguiu este ano colocar a sua empresa pela falta de tempo, planejamento e tal, que se organize para o ano que vem, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Se vocês ligarem os canais de comunicação, o SBT mesmo em nível nacional, muitas matérias, muitas reportagens. E é assim que a gente cria a moda, né? É verdade. Repetindo, difundindo as ideias e multiplicando o... E economizando, no fim das contas. É verdade. E é importante que os comerciantes se unam, os empresários se unam nesse propósito de fazer essas duas, praticamente uma semana inteira, né? Diferente da Black Friday, que teoricamente seria um dia, né? Aqui a gente vai ter uma semana inteira, a gente está tendo uma semana inteira para comprar com desconto. Como o Rui falou, a margem de desconto que o comerciante pode dar, mas se você comprar um eletrodoméstico com 20% de desconto, por exemplo, você já vai fazer a conta aí, você já vai ter uma economia muito grande. Então, está valendo a pena mesmo. Vamos se organizar, ver o que está precisando e comprar. É isso aí. Vamos usar o FGTS. Vamos, é. Aproveitar, né, esse dinheirinho extra que está entrando aí. Cury, obrigado. Obrigado, Rafael, Samy. Um abraço para todos. A gente que agradece, viu? Vamos para cá? Eita, agora é hora de brincar.